Oi gente, vim pegar as terras, por causa que eu já tomei o lugar com as terras E onde eu coloquei terra, é onde vai ser madeira Não, mas eu to, ó, as partes que faltam de madeira, eu tomei terra Então, onde eu coloquei as fotos de madeira, coloquei as terras Entendendo? Dois Dois, dois Que susto eu tomei, gente Dois 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 A bota só vai ser gigante, galera A bota só vai ser gigante, galera Eu acho que é uma boa ideia de fazer um lugar só de plantar sumas Por causa que assim os visual não vão ter trabalho Porque assim já podem colher Tá acabado o espaço A bota só vai ser gigante Tchau Tchau, sai daí Vou tirar tudo pra eu colocar em ordem cego Eu tenho água infinita Então eu uso esta Estás ficando de noite? Mas se eu quero, eu trabalho menos de noite Não tem problema Uma vez eu tiro o trigo Eu tenho um trigo Eu tenho um trigo que tá ficando cheio Estou a tirar todas as plantações E as madeiras A carne Ah, aproveitando que eu vou Vou colocar algumas batatinhas a fazer Para eu já comer Então Para eu não ter tanto trabalho Estou ficando confortável Estou ficando confortável Estou ficando confortável Vou colocar Vou colocar Essas batatas aqui E eu Então eu vou colocar Eu vou dar um forção Eu vou pagar Eu vou dar um forção Eu vou dar um forção Mas também já tem madeira, né, gente? Olha aí A ideia foi útil Amonese Vamos tapar aqui Isso, areia bom Batata podre Isso Gente Gente, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like E tchau 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 Tchau